Rau-ba-ba Rau-ba-ba-ba Rau-ba-ba-ba Mãe, ai, não é muito mais Não é muito mais Não é muito mais Eu vou ir para o meu E aí, e aí, e aí Mãe pustou-se sininho, tumando-se em nosso país E com o fogo huligã-se com o lixo, com o lixo, com o lixo, com o lixo Quero me ajudar em este tumando-se e pôr-se em biedu Lúcia, tumando-se, huligã-se, eu vou se encontrar Ai, mama, ai, estruz-me, 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 estruz-me Ai, mama, ai, estruz-me, 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 est Ai, 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 ai